Bem, bom dia, tarde, noite. Espero que o som não esteja muito estourado, né? Tô usando de novo o microfone aqui, porque é o microfone que eu comprei a bateria. Eu dou um azar nessas coisas. Eu comprei um microfone que precisa de bateria, a bateria meio que vem zoada já. Você tem que comprar outra bateria pra funcionar, então tô comprando um cabo de suporte de... Que ele tem... Ele é um microfone de três camadas, né? De duas camadas. Eu preciso de um outro pra fazer duas camadas. Ah, putaria do inferno, agora me rosquei. Então eu tô usando de novo o microfone, velho. De guerra, que é o microfone sem fio, né? E o vídeo de hoje nada mais é do que um AF, a Frisão Filosófico de Star Wars, Clone Wars, The Animation, Episódio 7... Episódio 7, não. Sétima temporada, Episódio 3. Gravando só pra vocês a tela, vocês podem ver aqui a frase da vez e um pouquinho, né? Da inglês e português também. Aí fica como sobrevivência é um passo no caminho da vida, ou em inglês, Survival is one step on the path to live in. Ou algo do gênero. E eu aprendo em inglês e você foi uma porcaria. Opa. Aliás, meu mouse tá meio zoado, meu teclado tá meio zoado. Microfone tá zoado, adivinha quem que quebrou tudo? Ou os gatos? Né? O teclado deu pra não, gente. Acho que foi um pau no sistema, não foi software, provavelmente. O mouse é zoadinho, meu mouse eles derrubaram. E microfone que quebraram, eu tive que comprar outros. O que eu comprei era um microfone que não era pra computador. Preciso de adaptador pra pôr no computador. Coisa mais lazarenta ever, né? Você compra um negócio que não funciona na droga do computador. Mas eu não vou devolver porque, né? Agora já era, eu comprei uma peça nova pra fazer adaptar. Enfim, voltando pro tema do vídeo. Star Wars, tô acabando já, falta só mais uns seis vídeos no máximo, né? Tamo no terceiro vídeo da temporada sete. Supondo eu que seja mais ou menos nove... Nove AFs nessa temporada, pouco menos, pouco mais. Mais uns cinco ou seis eu acabo. E aí uma franquia de três anos... No meu caso, minha franquia de três anos, né? Porque eu tô fazendo só que faz mó cara. Acaba. Aí eu tenho que ver o que eu vou fazer depois, tá? Que tipo de conteúdo em AF eu vou fazer? Como é que eu vou construir? Vou modificar alguma coisa? Vou usar filósofo? Literatura? Ou própria mídia audiovisual? Não sei. Tô pensando no caso. Mas voltando pra frase, finalmente, porque eu tô enrolando, né? Então a tradução é mais ou menos isso mesmo. É sobrevivência ou survival, né? É um passo no caminho da vida. No caminho da sobrevivência, não. Sobrevivência é um passo no caminho da sobrevivência? Não, fica estranho. Então, sobrevivência ou survival is one step on the path to living. To living é uma tradução que eu não gosto muito de vida, né? Eu vou usar rapidamente aqui o tradutório do Google pra ver o que ele me diz de, sei lá, de troca, né? Pra trocar essa palavra por outra, talvez, né? To living. To living. Para viver. Living. Para viver. Para viver, né? Para vida, para viver. Para vida serve. Então, você pode traduzir assim, então. É... Survival is one step on the path to living. Ou sobrevivência é um passo no caminho... Para viver. Ou no caminho... Da vida. Da vida é uma boa adaptação. Não tem como dar isso que eu não tô fazendo frescurite. Então, vamos lá. Então, obviamente, uma pessoa morta não pode exercitar o caminho da vida. Acho que isso é meio óbvio, né? Então, pra você exercitar o caminho da sobrevivência, a primeira regra é você estar... Vivo. Então, o ponto é... Não é você apenas estar vivo. É você continuar e fazer a manutenção constante da vida. É uma frase um tanto idiota de se conversar porque ela é bastante redundante e bastante simples. Ela não tem tanta coisa elementar, superior ou assim profunda. Mas é interessante pensar que a vida é uma coisa dada, né? Oferecida gratuitamente, entre aspas, espontânea, entre aspas, complexa num setor chamado aleatoriedade da existência ou aleatoriedade do caos ou do universo, do cosmos, você escolhe. Ou aleatoriedade divina ou criação proposital e não aleatória divina, você escolhe qual o seu caminho de interpretação do que é a vida, tá? Mas o primeiro passo, depois que você está vivo, é se manter vivo, né? O ponto é, como é que você se mantém vivo sendo que você nasce impotente? Você não consegue andar, não consegue enxergar direito, não consegue comer, não consegue se proteger. Mamíferos, né? Estou falando de mamíferos, principalmente mamíferos da nossa espécie, que são homo sapiens, né? Espécie hominídeo, hominídeo, né? Ou primatas, alguma coisa do gênero. Mas é homo sapiens, mas é uma espécie. Sobrevivência. Enfim, a vida é tudo bem, o primeiro passo é sobrevivência, mas sobrevivência não é autonomia. Sobrevivência é dependência, sobrevivência é ao mesmo tempo equilíbrio, cooperação e harmonia. Harmonia é equilíbrio com o que, exatamente? No caso de um ser vivo chamado criança recém-nascida, harmonia com a mãe, com a comunidade, com o pai, com os amigos, com o tio, com os parentes, com, sei lá, pessoas semelhantes ao redor, chamados de humanos, né? Então, a sobrevivência é o primeiro passo da vida, mas a sobrevivência não é uma coisa que você conquista, é uma coisa que você ganha meio que de graça, meio que emprestado da circunstância social ou da circunstância adaptativa que a sua espécie, no decorrer dos milênios, dos dezenas de milênios, dos centenas de milênios, dos milhares, dos milhões de anos da, digamos, evolução ou adaptação ou mudança de status orgânico para status orgânico consumindo coisas e propagando estruturas moleculares chamado de vida, né? Antigamente, não sei se a gente podia sobreviver sem os pais e a mães, igual o peixe, né? Peixe nasce e não precisa de pai e mãe. Tartaruga nasce e não precisa de pai e mãe. Aves precisam. Aves morrem se tiverem ausência de pai e mãe. Aves são assim e répteis não. Acho que répteis não. Amfíbio não é assim. Peixe não é assim. Árvore não é assim. Bactéria não é assim. Só mamífero e talvez aves que tenha esse cuidado inicial com a vida para mantê-la viva, né? Então, a sobrevivência nas espécies que são instintivas, que não precisam do pai, da mãe, dos semelhantes ao redor. Tirando as não mamíferas, né? Porque as mamíferas em geral é isso, né? Cuidar do filhote, fazer o filhote amamentar o filhote e o filhote prospera junto à família, né? Seja na família de baleias, golfinhos, botos, família de atos, corredores, felinos, caninos. Todas as famílias diversas aí de primatas. Elefantes, paquidermes em geral, entre outros. Mamíferos ruminantes, sim, inúmeros. Mamíferos predadores de outras escalas que eu não citei aqui. Tipo, qualquer mamífero guaxinim, que não é nenhum cão, nenhum gato, né? É um guaxinim entre os animais. Todos eles precisam, para sobreviverem, do leite materno. Porque essa é a parte de ser mamífero, né? Então, a sobrevivência é um dos primeiros passos, sim, para a vida. Para se manter vivo, né? Mas a sobrevivência já começa no útero. E o útero não é uma coisa que você controla. O útero é um contexto que você recebe. Um contexto que oferece para você toda a sorte, todo o azar e toda a sorte do destino. Tudo destino da sua vida durante algum momento ali de interação com a circunstância materna, circunstância existencial, orgânica de ser vivo, por assim dizer. Mas após a autonomia ser conquistada, conquistada através da transição cultural, da transição mecânica... mecânica não. Da transição adaptativa do corpo evoluir. E aí você começa a aprender como é que adquirir comida, como é que adquirir qualidade de vida, como é que vai sanar as suas necessidades físicas ou necessidades psicológicas ou emocionais. Você vai amadurecendo, né? Esse amadurecimento também é sobrevivência. Você sempre amadurece para sobreviver. Uma pessoa que se aprende uma língua, ela está sobrevivendo para se comunicar com os outros, então o processo de sobrevivência é aprender cultura, a língua, entre outras coisas, né? Então, o aprendizado é uma sobrevivência. O aprendizado das contas matemáticas, da linguagem falada, da linguagem musical, da linguagem... musical é mais artístico no caso, né? Da linguagem comunicativa expressiva através de artes das mais diversas. Tudo isso é um processo interessantíssimo de sobrevivência, tá? Sobrevivência em relação ao contexto. O contexto é tanto a natureza que provê os nutrientes, né? Seja o sol, seja a água, seja a terra, seja as plantas, seja os animais, quanto da sociedade, que são os semelhantes que provêm a circunstância coletiva, por assim dizer. E o êxito em propagar através da memória dos antepassados, né? Dos mais velhos, para os mais novos, não uma memória biológica, não uma memória que está escrito no DNA, uma memória literalmente de interação. Se você nascer e não tiver ninguém para te ensinar nada, você é uma folha em branco. Ou, na verdade, né, antes de morrer, você é um organismo definhando de fome, de frio e... Eu não sei quanto tempo dura um bebê sem mãe. Um bebê humano. Nunca fiz esse teste e não quero fazer. Tem um filho, joga ele no mato ou joga ele vivo, ah, vivo não, não morto. Joga ele na rua, joga ele num quarto e espera ele ficar vivo, sozinho. Teste aí. Quanto tempo ele dura? Um dia? Dois? Três? Quatro? Cinco? Seis? Quanto tempo dura um bebê sem ninguém para cuidar, né? Então a sobrevivência e a cultura também. A cultura é o semelhante, né? O anterior. É... Cuidando, literalmente. E além de zelar e cuidar, guiando lentamente naquilo que você entende por socialização. Todo animal mamífero é socializado nesse sentido, né? Em parte. Pelo menos pela mãe, né? Depois pode ficar independente. Tipo, os felinos, né? Que são muito independentes, mas a primeira etapa da infância é materna. Não tem como fugir também. São indefesos também como qualquer outro mamífero. Então o ponto é, esse caminho da vida que é a sobrevivência no campo cultural humano também é assim. Para você sobreviver na sociedade atual, você tem que ser alfabetizado, por exemplo. Saber ler e escrever. Você tem que conhecer alguns ditames mínimos ali de gentileza, comunicação, compaixão, não violência, não expressar a sua vontade 100%. Tem condutas de etiqueta das mais diversas, seja de vestimenta, conduta de alimentação, conduta de valores como não roubar, não matar, não estuprar, não agredir, não jogar pedra no amiguinho, não ser racista, não ser homofóbico, não ser machista, né? Que a gente fala miseravelmente, mas enfim. É... Não ser uma pessoa tosca, violenta, que destrua com a harmonia da sociedade. E não existe harmonia na sociedade atual, né? Não sei se existiu em algum momento alguma harmonia em uma sociedade harmônica. Talvez nas sociedades mais coisas comunitárias existam, né? Mas sociedades muito expandidas com hierarquia começam a virar o caos, tá? Mas voltando, toda a adaptação e o contexto de vida coletivo entre semelhantes é sobrevivência. Não nego isso, tá? Eu tenho uma profissão agora, ganhamos salário, sendo formado por 8 anos de faculdade, 9 anos de faculdade, mais uns 10, 10, mais de 10 anos, dá 12, 12, 12 anos de ensino básico, né? Que é o prézinho, as primeiras letras, o fundamental, o médio, né? Mais anos de cursinho também, mais a faculdade, mais algumas outras coisas ali de curso aqui, curso ali que você fez também fora dos cursos mais oficiais de faculdade. Eu estudei, pare, pare, 20 anos pelo menos da minha vida. Mínimo 20 anos. Na verdade, pelo menos uns 26. Talvez 24, 26. Entre 24 e 26 anos estudando, né? Cursinho e outras coisas também incluído. Eu tenho 34. Não, 35. Eu fiz um nível até 35. Eu estudei mais de dois terços da minha vida foi estudar. Estudar no sentido acadêmico, mas no sentido escola. Isso é o que? Adaptação para você exercer uma função na sociedade. Essa função, no meu caso, é professor de filosofia. Entre outras coisas, né? E aí você aprende, por exemplo, coisas que não ensinam na faculdade. Como fazer vídeos no YouTube. Como comprar microfones. Como comprar webcams. Como entender de microfones, entender de imagem. Eu não entendo de iluminação. Eu não quero entender de iluminação. Eu não dou a mínima para isso. Porque eu não dou valor para a qualidade. E também não dou a mínima para roteiro. Como vocês podem perceber. Como sempre. Roteiro para mim é descartável. Eu gosto de fazer as coisas espontaneamente. Porque esse canal aqui não é para ter viu. É um canal para mim me expressar. Claro que faz falta ter participação. Ter inscritos, essas coisas. Porque é divertido interagir com pessoas. E também é irritante às vezes. Mas faz parte. Tanto o bom quanto o lado ruim. Quanto o lado bom estão juntos, né? Mas enfim. O que eu quero dizer é que. A vida é um aprendizado constante. Não é só um aprendizado em situações estruturais. Como escola, faculdade ou cursos, né? Amizade é um aprendizado. Relacionamento afetivo é um aprendizado. É aprender a você configurar um programa para baixar anime. Ou um programa. Aprender a usar o celular é um aprendizado. Ninguém me ensinou a aprender sozinho. Tardeamente. Aprendi a configurar a internet. Aprendi a fazer um monte de coisa. Aprendi a sincronizar o celular com a TV. Nos trancos e barrancos. Não aprendi sozinho, não. É só aprendi com um tutorial do YouTube, tá? Porque eu aprendi que o YouTube é tipo uma enciclopédia muito útil para várias coisas. Tarefas domésticas. Minha gata tá caindo call. Tarefas domésticas as mais diversas. Então, é como se fosse uma enciclopédia prática. Onde as pessoas explicam para você e ensinam na base da... Do melhor modo de aprender, que é ver. Teoria e filosofia é a grande maior parte da prática da filosofia. Mas, quando você tem a prática, você aprende de verdade. Para você cozinhar arroz, não adianta você ler uma receita. Você já fez cozinhar arroz lendo receita? Acertaram? Quem já fez macarronada sem ver, assim... Só de receita, assim... É que o risco de você errar por falta de prática e experiência é grande, tá? E aí, o que acontece? Acontece que você vai ganhando experiência e vai melhorando na habilidade, né? Que nem jogar bola, que nem cozinhar. É tudo treino. Treino e habilidade de pôr a mão na massa, né? Áreas teóricas, como física, matemática, também são mão na massa. Matemática faz conta, né? Você exercita a mente, exercita a memória, exercita várias coisas. Física também. Você faz física de material, faz engenharia, faz outras coisas também. Relativo a construir tecnologias para testar teorias, né? Então, é uma coisa muito mão na massa também. Não tem coisa que seja só teórica na vida, tá? Porque ser só teórico é só da boca para fora. Filosofia tende a ser assim, mas filosofia tem o quê? A propagação da linguagem e da cultura junto à interpretação e a tentativa de entender a realidade e o significado da existência entre outras coisas. Então, apesar de ser uma coisa teórica, ela tá tentando entender a materialidade do que está ao redor. Não existe filosofia sem contato sensorial ou contato intelectual com aquilo que você tá tentando entender. Você não pode entender uma coisa que você nunca viu na vida, ou que não faz parte do seu conceito existencial. Como entender o que é uma cor nova? Como entender o que é ser Deus? Ninguém é que consegue entender o que é ser Deus porque ninguém é Deus. Você pode ter, no máximo, uma teoria bíblica de vários e vários escritos humanos, né? Como o Torá, como a própria Bíblia Cristã, como o Alcorão, entre outros livros sagrados. Mas, para você entender o que é ser Deus, você tem que ser Deus. E, de acordo com os atributos que a gente coloca em Deus como onipotente, onisciente e onipresente, a gente não é isso. A gente não tem a mínima ideia do que é onisciência. Nem onipotência. Nem onipresência, claro. Então, Deus é um patamar transcendental, e a transcendência é além da possibilidade de imagem e efetivação experienciada. Então, um termo completamente abstrato e vazio, que pode ser preenchido apenas com valores e culturas. E entendimentos extremamente efêmeros e instrumentais, que jamais descrevem a realidade do objeto, a realidade do ser. Mas apenas tentam falsear, como se fosse possível descobrir a realidade do ser, sem jamais ser o ser. Né? A gente não sincroniza, a gente falseia. Isso é conhecimento base, espistema é tudo isso. Você falseia a realidade, se auto-alienando ou criando um paradigma ali de busca de domínio e controle da realidade, de domínio da possibilidade de conhecer. Mas ele tudo descartava, no fim das contas. Porque o conhecimento da sociedade humana é equivalente a qualquer outro conhecimento de qualquer outra espécie ou de qualquer coisa que não exista como ser orgânico, como seres inorgânicos também. É uma pura... Não sei nem a palavra. É uma pura existência. Só isso. Você existe. E não tem errado na existência, né? No sentido mais desdobramento da existência, né? Enfim, saindo um pouco dessa abstração estranha que eu entrei aqui. A sobrevivência é o passo no caminho da vida, né? E não é apenas um passo. É um passo. It's one step. É um passo. Então é o primeiro passo e talvez um passo, né? Você tem que se manter constantemente nesse passo. É um passo que meio que tem que ser automatizado. E ao mesmo tempo ele tem que ser constantemente renovado o esforço de manutenção, né? De você sempre estar andando, o passo ele não é um passo que se completa e depois não tem que ser mais dado. É um passo que você mantém presente e constante na sua vida e realidade o tempo inteiro. Porque você não pode deixar de tentar sobreviver. Tentar sobreviver é se alimentar. É respirar. É andar. É beber água. Andar no sentido de se movimentar, né? Se movimentar. Interagir socialmente. Interagir com a natureza. Interagir com aquilo que não é natureza. Embora não saiba o que não é natureza. Para você poder interagir com aquilo que não é natureza. Porque eu nunca vi nada que não seja natureza. Mas essa é coisa minha. Vai ver que você viu e vê se tem uma experiência diferenciada. Eu não tenho. Mas enfim. O ponto é. Você está sobrevivendo. Eu estou sobrevivendo nesse instante. Estamos compartilhando a sobrevivência com os semelhantes. Você ouve. Eu falo. E eu ouço a mim mesmo também. Ou que nem o governador de Minas, né? Ouvo a mim mesmo, né? Porque o cara gosta de brincar com a linguagem. E as pessoas tiram o saldo da cara dele. Mas enfim. É divertido a cara dele. É porque ele é um lazarento, né? Desculpa. Eu não posso falar mal de ninguém que eles podem me processar. Enfim. Mas ninguém ouviu meus vídeos que vão, né? Enfim. A lógica aqui é. É. A propagação então. Da vida. E a vida só pode ser vida se você tiver no primeiro passo. No passo. Ou um passo. Ou constante passo. A própria vida é o passo. É o próprio caminhar. E o caminhar é o caminhar com vontade. A vontade é a sobrevivência. E a sobrevivência é aquilo que você ganha por instinto. Ou por determinação de auto empoderamento. Cognitivo. No caso racional. Consciente. De continuar avançando durante. E fazendo a manutenção. E avançando durante a sua existência. Que é a existência viva no caso, né? Então você faz a manutenção e avança durante a vida propositalmente. Porque você é um ser. Cognitivo. E consciente. Como um ser humano, né? Um ser entre aspas. É. Superior. Àqueles que não são conscientes ou cognitivos, né? Que são os outros animais mais instintivos. Tô falando entre aspas de verdade, tá? E é isso, tá? Então essa é a pegada da frase. É uma frase interessantíssima. Mas eu demorei pra entender como debatê-la. Porque é uma frase muito boba. Boquinha mesmo. E acabei pegando tranco só no meio do vídeo. Mas espero que tenha dado pra ter tido uma elaboração razoável. Apesar de improvisada. E expandido um pouco o seu pensamento sobre as coisas. De maneira aleatória ou não. Ou talvez funcional. Tanto faz. Sobre esse assunto que é o quê? É a sobrevivência. É um passo no caminho da vida. E é isso aí, pessoas. Obrigado pela presença. E até a próxima. Numa outra FA de anime, tá? Falou.